Segundo rumores, o iPhone 7 pode ser à prova d'água e ter 3 GB de memória RAM. Essas informações são de fontes ligadas à indústria chinesa e também de fontes relacionadas ao site G4 Games. A expectativa é a de que a Apple comece a revelar informações concretas sobre esse smartphone a partir da metade de 2016, sendo possível que ele seja lançado no final do ano que vem. Para mais informações sobre a Apple e smartphones em geral, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.